Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Como vocês passaram o final de semana? Espero que seja tudo certo. Nossa atividade de hoje, na verdade, é uma brincadeira que se chama Faz de Conta. Eu montei um espaço onde tem bastante objetos de cozinha. Eu tenho forma de bolo, eu tenho potes, jarra de suco, talheres, panelas, tenho legumes, frutas de mentirinha. E o papai e a mamãe vão montar o espaço de vocês aí na sua casa. Olhem só que legal! Espero que vocês tenham gostado, que aproveitem bastante, e brinquem bastante. Um beijo enorme, um abraço e até mais!